Estamos de volta com Manhã da Piedade e agora eu vou falar para vocês sobre uma empresa que presta um serviço relevante na sociedade de Belo Horizonte e de toda a grande BH que é a Metropax. Eu sempre gosto de dizer e desde o primeiro dia que eu estou falando da Metropax, eu lembro a nossa maneira de rezar. A gente desde criança começa a rezar dizendo na hora da nossa morte, amém. Então a morte está muito relacionada com a vida de todos nós, porque nós sabemos que a única coisa que vai acontecer conosco é a morte, um dia vai acontecer. E quando ela chega, se você está despreparado, é um Deus nos acuda, porque além de você perder o antequerido, você às vezes não tem dinheiro para fazer o sepultamento. Então por isso que eu estou aqui pedindo a você, faça um plano funerário na Metropax, Ligue agora para a Metropax 0800 726 0140. É, faça agora uma ligação para a Metropax e você vai resolver de vez esse problema. Você pode ter um plano funerário que fala em sepultamento simples e também hoje em cremação. A Metropax é essa empresa que te dá todo o apoio no momento necessário. 0800 726 0140, fale agora com a Metropax. E nós estamos conversando com Guilherme Tostes, que é psicólogo lá do Hospital André Luiz, também aqui conosco está a Natasha Miranda de Araújo também, que é do hospital. Ligue, mas eu deixei uma pergunta no ar aqui, que há a possibilidade de a gente evitar o suicídio hoje? Com certeza, com certeza. Ela aparece diante da possibilidade que a própria pessoa também há de se dar. E quando busca um auxílio, como eu te coloquei anteriormente, essa questão da atenção, da atenção à própria dimensão pessoal, da atenção ao outro, que é algo que está muito escasso nos dias atuais, é que vai muitas vezes abrir essa porta de possibilidade, que vai implicar um acompanhamento, um tratamento multifatorial, que muitas vezes vai ser necessário uma internação, diante de uma situação de sofrimento muito agudo, ou um acompanhamento medicamentoso, mas certamente um acompanhamento psicológico, que vai permitir com que a pessoa elabore e compreenda todos os elementos que estão ali muitas vezes impulsionando ela aquilo. Porque um ponto importante que a gente muitas vezes não observa, é que muitas vezes a gente acha que a atitude de suicídio é uma busca de morte. E ao longo de 13 anos de trabalho no André Luiz, hoje eu observo uma outra coisa. A pessoa que está buscando o suicídio, muitas vezes ela está se indignando com a morte em vida. Ela está, num certo sentido, querendo finalizar uma dimensão de morte em vida. Pai e mãe que sempre têm os olhos voltados e a atenção voltada para os filhos, eles podem identificar essas tendências nos filhos? Podem, podem e devem. Num sentido que é muito importante que eles deem essa atenção ao filho, que eles observem se o filho, quais são os comentários do filho no cotidiano, como está o comportamento do filho. Eles observem como está ele na escola, possa ter essa atenção em perguntar para ele como você está. Muitas vezes nós falamos como o outro está, mas não nos interessamos efetivamente por escutá-lo. O Hospital André Luiz surgiu de uma inspiração espiritual também, como outros hospitais surgiram na cidade, levados pela religião que tem a, vamos dizer assim, a iniciativa de construir um hospital e de ajudar as pessoas também. Deus é importante, vou perguntar a Natasha, que é lá do hospital, que é essa figura de Deus dentro da religião. É importante a pessoa se apegar a isso para também passar por esse momento, Natasha? Então, o hospital foi constituído a partir da década de 40, e foi constituído por pessoas de bem, não necessariamente por espíritas. Foram maçons, católicos, que objetivavam justamente ter um hospital que tratasse a questão patológica, outras questões patológicas, além das psiquiátricas, e também tratasse o lado espiritual, focando nessa questão de Deus, da participação, da religiosidade na vida das pessoas. Então, é importante sim. Hoje, os pacientes que entram no Hospital Espírita André Luiz, eles não necessariamente passam por um tratamento espiritual, isso é muito importante a gente frisar, apenas aqueles que querem e desejam receber o tratamento espiritual é que recebem. Aqueles que não querem o familiar assina, ele recebe apenas os tratamentos patológicos, psicológicos, psiquiátricos. É o nosso hospital psiquiátrico, dos mais famosos da cidade, nós tínhamos três, acho que agora tem dois, eu não sei se antigamente, um hospital, acho que o Santa Maria, teve um outro hospital que ficava ali na contorno, eu lembro que ele sumiu do mapa, onde está hoje ali aquele grande complexo hospitalar ali na contorno, o Life Center, ali tinha um hospital psiquiátrico também. Então, quer dizer, a figura, vamos dizer, Deus na vida das pessoas pode ajudar, não é? Com certeza, sim, e a gente entende que o paciente, quando ele está adoecido, o Guilherme pode até falar melhor disso, a família também está adoecida, né? E aí, nesse sentido, o hospital trabalha tanto com o paciente, tanto com o familiar, né? Abordando essas questões em outras dimensões também, não somente aqui. A família é importante, né, Guilherme? Com certeza, é fundamental, é fundamental. E isso que a Natasha coloca é muito importante, no sentido de que, muitas vezes, o próprio filho acaba sendo aquilo que a gente chamaria de um sintoma de um adoecimento familiar, né? E por isso que é muito importante as pessoas terem atenção e observarem como elas estão, né? Ou como estão as pessoas ao redor. Porque, muitas vezes, a gente acomoda numa condição de uma ausência de qualidade de vida muito significativa. Isso é, a gente acomoda com muito sofrimento. E é muito importante que a gente abra portas de busca, né, para auxílio, seja num auxílio mais ambulatorial, seja outro tipo de auxílio. Mas é muito importante a gente observar esse cotidiano e ver que, muitas vezes, o sofrimento está instalado no seio familiar e que, em razão disso, é necessário uma busca de ajuda, inicialmente com um psicólogo, que, muitas vezes, vendo a necessidade, vai fazer um encaminhamento para um psiquiatra ou mesmo um encaminhamento para um tratamento mais intenso, como no hospital André Luiz, por exemplo. Todo doente psiquiátrico que tem um problema psiquiátrico e que pode se levar ao suicídio. Mas tem pessoas que se vitimam, né? Se tornam vítimas para cometer um ato desse, não é isso? Sim, eu acho que existem aquelas situações em que, muitas vezes, a pessoa busca, acho que não sei se seria isso que você está dizendo, né? Busca chamar a atenção. Ele não me quer mais, mas eu vou dar cabo da minha vida, porque ele não me quer mais, então... Parece uma vítima, né? Sim, sim. Eu acho que você está dizendo, assim, numa situação, por exemplo, de um relacionamento em que a pessoa acaba dizendo que vai fazer mal a si com uma forma até de punir o outro. Punir o outro, é verdade, né? E isso existe muito, porque, hoje em dia, as pessoas nem sempre têm um compromisso com a própria realização, com o próprio destino, e acham que colocam o outro como elemento fundamental na própria vida. E, muitas vezes, algumas pessoas acreditam nisso, né? Então, isso é uma questão que precisa, muitas vezes, de se procurar um profissional para auxiliar nessa retomada de compromisso com a própria realização, né? Nessa retomada da autoestima, nessa retomada de um autocuidado, que não está passando nem sempre pela via do outro. É, muitas vezes, um compromisso da própria pessoa com ela mesma que ela vai abandonando, né? E que, em situações, como, por exemplo, de um relacionamento, existem, né? É verdade. E que podem gerar esses atos até impensados. Eu quero deixar aqui, que vocês podem ligar no 315-2600, é o telefone do hospital, não é isso? Isso. Para maiores informações. Tem um WhatsApp também, o 992-4301-92, com e-mail também, né? Tem doação, arroba, hospitalespírita.org.br, é isso? Isso, assim. Esses contatos, tanto do WhatsApp quanto o de doação, é porque o hospital, ele não recebe nenhum incentivo do governo, né? E hoje a gente consegue se manter, fazer a filantropia para os pacientes que estão em condição de vulnerabilidade social, por meio de doações. Então, a gente pede a ajuda da sociedade, que nos auxilie, né? Para a gente dar seguimento nessa caminhada aí e poder fazer mais filantropia. Então, nós dependemos desse auxílio. Perfeito. Eu quero agradecer aqui o doutor Guilherme Tostes, psicólogo, professor universitário e chefe e gerente do Departamento de Psicologia do Hospital André Luiz. Também a Natasha Miranda de Araújo, que é da Comunicação e Promoção Social do Hospital. Quero agradecer a vocês pela gentileza da visita, de estar aqui conosco no Manhã da Piedade, para falar de um assunto tão importante que muita gente, às vezes, não dá valor a ele. Muito obrigado. Vamos seguindo, porque a Síria Caixeta continua conosco. Obrigado. 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 Obrigado.